Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. Fala rapaziada, estamos aí em mais uma fase do triciclo do mota e nessa fase aí eu estou construindo a asa do triciclo, então aqui eu já cortei a asa do triciclo, já fiz aqui a boca de lobo no ângulo que eu quero, então ele vai ter uma pequena inclinação para fora aqui, pouca coisa, eu não quero que ele incline muito para ele ficar na direção do paralama, já curvei aqui também e já fiz a boca de lobo aqui, dando um encaixe, aqui eu vou filmar de cima aqui para vocês verem, se eu fizer um encaixe legal, fica tudo mais fácil, então aqui também o encaixe, eu já fiz o encaixe aqui, já fiz o molde do encaixe que vai entrar aqui, já está feito aqui, então aqui é só encaixar no tubo, fazer o corte nos dois para ficar a asa certinha, então vou soldar isso aqui e já mostro para vocês aí rapaziada. Então rapaziada, aqui eu já soldei, já soldei todos os cantos, já está soldado aqui os dois lados e fiz aqui aonde vai encaixar lá no pedal né, já fiz o corte aqui ó, que esse aqui ele vai ser de parafusar tá, então esse corte aqui ele vai encaixar lá na pedaleira que já tem no triciclo e aqui eu já fiz essa chapa aqui, eu vou soldar ela aqui aonde vai ser parafusado no chassi do triciclo, então essa asa aqui ela é presa por dois dois locais, aqui um parafuso e aqui ela encaixa a pedaleira lá no triciclo, eu vou mostrar para vocês tá, aqui como é que ela vai ficar no triciclo, já volto aí. Então rapaziada, vou ter que narrar esse vídeo aqui agora porque o microfone descarregou na hora que a gente estava fazendo esse vídeo, aqui é aquele corte que eu mostrei para vocês, que ele encaixa ali na frente, na pedaleira e aqui na parte de trás ele vai ser preso ali por uma chapa que eu vou mostrar agora para vocês ali e tem esses problemas técnicos né, tô indo lá buscar chapa aonde eu vou soldar a chapa ali atrás para poder colocar o parafuso, então entra essa chapinha ali onde ela vai ser parafusado colocado lá no chassi e vou soldar ela aqui na na asa para ficar com duas fixação né, uma aqui na frente mais a lá de trás e um parafuso por baixo aí para para prender a pedaleira também e o parafuso atrás, serão dois parafusos que é o suficiente aí para segurar essa asa no local. E aí eu tô falando sobre a inclinação que eu acho mais legal ela ter essa pequena inclinação em vez dela ficar reto né, para dar aquele sentido de asa. E aí rapaziada, não pergunto o que eu tô falando e que eu não faço nem ideia, são problemas técnicos aí da do para o microfone ter descarregado. Mas é isso aí, vamos ver na sequência aí, provavelmente eu tô dizendo aí que eu vou soldar da inclinação que para o Mota né, que o Mota é uma pessoa de uma estatura baixa, então eu botei bem inclinado as pedaleiras aí para poder dar um apoio legal para ele e também vou mexer no banco também, chegar o banco um pouco para frente para acomodar melhor nosso amigo Mota aí. Vamos lá. Então aqui rapaziada, eu tô fazendo um vídeo meio acelerado porque né, aqui eu tenho que fazer os trabalhos dela lá e enquanto isso eu vou soldando. Então eu já soldei aqui tá, já tá pronta do lado de cá, dá para vocês verem que tem uma leve inclinação aqui na ponta, que eu gosto que ela fique assim. Então aqui, para ela ser retirada essa asa, ó, ela tá solta e presa aqui na frente. Então aqui é uma questão de, deixa eu tirar ela aqui, tá, então é isso aí ó, a asa ela vai ficar presa aqui através de um parafuso e encaixada ali na frente. Então chegou aqui, encaixou ela ali e parafuso lá e parafuso aqui por baixo e tá pronto. Aqui vai entrar uma chapa de alumínio, né, nesse triângulo aqui para combinar com o restante do triciclo e tá pronto. Aí agora eu vou soldar a do lado de lá e, ah, deixa eu mostrar aqui para vocês rapaziada. rapaziada, então volta ali, mostrar aqui para vocês o console, tá, deixa eu ligar o tr aqui. Então rapaziada, tivemos que fazer um corte aí porque o interfone tocou, então vamos lá dando continuidade aqui, de vez em quando a gente tem que parar porque chega alguém. é, já estamos aí com as asas no local, tá, já soldei, já preparei as duas. Agora, é, agora, é, fazer o suporte ali para prender a chapa de alumínio, cortar a chapa de alumínio e depois pintura. Então aqui, a parte de construção desse triciclo aqui já tá pronto, tá, como eu ia mostrar para vocês, o console tá no local aqui, deixa eu virar a chave aqui para a gente ver. Tá, então o console tá aqui, já tá no local. Teve, teve um erro nesse triciclo aqui, eu acabei botando o LED vermelho embaixo dele, como vocês vão ver aí. Eu coloquei, né, eu coloquei LED vermelho, mas o Mota tinha pedido para me colocar LED verde, então eu vou retirar esses LEDs vermelhos, filmado aqui para vocês verem. Embaixo dele, eu tinha colocado LED vermelho, mas vou arrancar aí, foi um erro meu e lembrei que tem que ser verde. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês é esse MP5 que eu comprei aqui para colocar no triciclo do Mota, que eu achei interessante. Eu não sabia que ele era assim, mas o que eu achei interessante nele, é porque, deixa eu baixar aqui, é porque essa tela aqui, ela não é automática, ela é manual. Então, por ela ser manual, o que que acontece? Ela não vai dar defeito, né, geralmente esses aparelhos, eles dão defeito na tela. E esse aqui é bem prático, eu só tô segurando aqui porque ele tá solto, mas olha só como é que é prático, rapaziada. Tá no lugar, puxei, tá fora do local. Então, é legal, ele tem um som muito bom, os alto-falantes já tá colocado aí, tá? Entrou aí também alto-falantes notos nesse projeto. Os relógios, permaneceram os relógios antigos, tá? Não mexi nada, só reinstalei os relógios, os botões cartas aqui também, estão todos já funcionando, tá? Já foi feita a instalação. Eu vou botar um som aqui rapidinho, vou botar um som da rádio aqui, sabe como é que funcionam os direitos autorais, né? Só pra vocês escutarem o som que fica esse alto-falante que eu costumo usar nos meus projetos aí. Então, rapaziada, fica um som muito legal com esses alto-falantes. Agora, é o que eu falei pra vocês, vou arrancar as asas, já fiz a solda dela completa, já tá toda soldada, já tá com suporte ali, já furei o chassi ali aonde vai entrar o parafuso. Agora, é aquele trabalho de dar aquele arremate aí na esmerilhadeira, uma massinha, pintura. Já imprimi também as tampinhas em 3D, que vai entrar na ponta dos tubos aqui, tampando os tubos. E tá indo, o reciclo do meu amigo Mota, esse aparelho também, ele muda de cor, né? Dá pra ver aqui que ele já foi vermelho, ó, verde. E depois, se entra nas configurações dele aqui, muda. Mas, eu achei bem legal, achei muito prático isso aqui, ó. Rápido. Desligou ele. O painel também aqui, ó. Já tá aqui, tá? É o painel digital, já era dele. E tá aí, rapaziada, isso aí é mais uma fase. O reciclo do meu amigo Mota. Eu já também aqui, ó, já terminei de soldar o suporte do farol. É um suporte simples, mas ele entra por parafusos. Né? Eu fiz um encaixe aqui, ó. Duas pontinhas aqui pra combinar. E entra dois parafusos ali, dois parafusos aqui. Que fica mais fácil pra poder a gente fazer a instalação e tudo mais aí. Dois faróis. Agora é desmontar aqui tudo, pintura. Botar a carenagem no local. Pintar as asas. E daqui a pouco, já já, estamos terminando esse projeto aí. Entendeu, rapaziada? Então, é isso aí. Então, fechou, rapaziada. Valeu. Vamos que vamos. Esse triciclo também vai ter câmera de ré. Falta ainda fazer a instalação da câmera de ré. Mas vai ficar 100%. Valeu. Vamos que vamos. E até a próxima fase. E até a próxima fase. E até a próxima fase.